No último episódio, Yuya conheceu o Luna na floresta e passou um tempo em treinamento com ela. E no seu mundo atual, ele está em uma excursão da escola, tendo que sobreviver na mata. E galera, chegamos aos 105 mil inscritos, e vocês estão insano demais, muito obrigado mesmo. Mas não vamos parar por aqui, vamos com tudo para a meta dos 120 mil inscritos, então senta o dedo lá aqui embaixo e capricha clicando no inscreva-se, para ainda mais vídeos como esse. E ainda na excursão, Yuya volta para seu grupo, já com os peixes em mão. E Kaede está impressionada e animada com o fato de Yuya ter pego eles com as próprias mãos, e contando para todos sobre esse feito sobre-humano dele. E não apenas isso, o loiro louco também sofreu para arrumar o que comer junto com sua companheira, mas eles conseguem uma grande quantidade de vegetais e cogumelos para cozinharem, ao preço dele ter que descer até em penhasco para pegá-los. E dentro dos perigos que ele passou na mão dela, ele teve que provar o que pegaram para verificar se era venenoso, e até foi usado como armadilha de ursos. Yuya acaba se sentindo medo por ele, pelo fato dele ter comido as ervas que a professora mandaram tanto não comer. E preocupado, ele usa o avaliar no menino, para ver se ele realmente não estava envenenado por algo estranho. Mas, sua ficha de status mostra que ele está bem sim, e que nada de incomum foi achado em seu corpo. Yuya pede para ele não continuar fazendo essas esquisitices, com Akira ficando emocionado por Yuya se preocupar com ele. E ele decide ir mostrar para os professores o que eles conseguiram, a fim de conseguir sua aprovação. Mas antes, eles põem tudo o que eles conseguiram em uma mesa, e Yuya aproveita a oportunidade para usar seu verificar e descobrir o que é cada uma das coisas. A maioria deles são legumes normais, com Yami sendo o mais comum, mas, avaliando melhor, ele nota e aproveita para retirar um dos itens venenosos que está no meio. E eles levantam uma questão importante, se perguntando quem iria cozinhar. Mas, aparentemente dos três que acompanham Yuya, nenhum deles sabe cozinhar. E isso dificulta as coisas para o nosso protagonista. Então, eles deixam isso para decidirem depois, e vão, enfim, mostrar o que pegaram para a professora. E na sala de entrega, ele encontra Kaori, que rapidamente começa uma conversa bem amigável com ele, enquanto sua equipe fica parada, igual o estátua, observando tudo aquilo. E Yuya fala com ela sobre a atividade cansativa de sobreviver na selva, mas que, mesmo assim, está se divertindo fazendo tudo isso. E a equipe de Kaori chama ela, e logo após ela sair de perto de Yuya, Akira chega intimando ele. Ele já tinha escutado que Yuya era bem próximo de Kaori, que é considerada a princesa da escola, mas não achou que era para tanto. Akira fica cheio de inveja sobre eles serem tão próximos, gritando que também queria se aproximar dela, e protagonizando uma das cenas mais vergonharias desse anime. Todos olham para ele assustados. E Yuya fica impressionado por todos chamarem ela de princesa, mas Rin acaba explicando que, por ela ser filha do presidente, eles acabam chamando ela assim, fora a maneira elegante e a personalidade amável que ela tem. E já com a professora, ela acha perfeito a colheita que eles fizeram, dizendo que eles são a primeira equipe que conseguiu recolher tanta coisa, e ainda por cima, sendo tudo comestível. Mas a empolgação da professora tinha outro motivo, ela está feliz por eles terem se saído bem, por conta do sucesso deles aumentar seu bônus, e ela nem tenta esconder isso. E ela pergunta a eles, quem dentro do grupo saberia cozinhar? Em um consenso geral, eles apontam rapidamente para Yuya, e a professora apenas manda ele fazer o seu melhor, para garantir o bônus dela. E à noite, Yuya demonstra habilidades incríveis, enquanto prepara a comida. Ele corta filé de peixes e começa a fazê-lo na milanesa, e no fim de tudo, ele acaba fazendo um verdadeiro banquete para seu grupo, onde todos ficam maravilhados com a aparência da comida. E ao provar, ficam simplesmente imóveis, e enquanto Yuya fica apreensivo, aparecem os professores, que saíram para beber à noite. E a professora, ao ver o banquete de Yuya, fica em choque com a quantidade e qualidade da comida que ele conseguiu preparar, pedindo logo para provar. E quando comem, todos concordam juntos sobre o quão gostoso acabou ficando que ele fez. Todos não param de elogiar ele, e a professora até diz, que mesmo comendo a comida preparada por chefes de primeira linha em seu alojamento, acabou ficando maravilhada pela culinária dele. E Yuya sente um novo tipo de sentimento ao vivenciar isso, com todos gostando e admirando o que ele fez, e se deliciando com sua comida. Para ele, que sempre cozinhou apenas para si mesmo, e sem ligar para o sabor, isso é incrível. Olha, eu me lembro de você enchendo a cara de miojo no episódio 1, viu? Ah, tu não me engana. E após a refeição, a professora está de um buchinho cheio, e casualmente solta uma pergunta para a Yuya. Ela está perguntando se ele não queria se casar com ela. Todo mundo ali entra em choque com o que ela disse, e ela começa a falar que ela é um total desleixo, não sabendo cozinhar e nem lavar, e que desde pequena, ela não fez nada fora estudar o que gostava, e por conta disso, não tinha nenhum histórico de romance. E diz que mesmo que seu bônus estivesse em jogo ali no acampamento, ela nunca pensou que comeria algo desse tipo ali, e também que acabasse encontrando um homem como aquele, pedindo de novo para a Yuya se casar e cuidar dela. Ela querendo servir a janta do Yuya aí, ó. E todos começam a gritar com ela, falando que ir atrás de um aluno já é demais. Tudo bem ela ter um complexo de nunca ter tido namorada, mas ir atrás de um menor de idade, aí é um pouco ir longe. E Kaede também entra na treta, falando que Yuya não é bom, mas sem saber explicar o porquê. Fazendo o tapado achar que ela está chamando ele de fracasso humano, e acabar ficando triste sozinho. Mas a professora diz que tudo bem as reclamações deles, pois ela não está dizendo o que precisava ser agora, mas diz que pode esperar o tempo que for preciso. Mais uma porém do Prota, e uma mais velha ainda, hein? E eles falam para ela esquecer disso, e Yuya tenta consolá-la, mas acaba aumentando o afeto dela por ele. Fazendo a professora abraçar ele de forma meio sus, e grudar seu rosto em seus opais. Kaede começa a puxar seus braços, e Yuya segue sendo sufocado por airbags. Isso enquanto Akira sente inveja da situação incrível de Yuya. E Rin acaba entrando na treta para ajudar Yuya, lembrando a professora de que ele estava quase chegando no céu, como um morto duro. E já em sua casa, um portal se abre no quarto atrás de Night, Yuya foi até lá para alimentá-lo por meio de sua nova magia. Ele mais uma vez prepara a comida e fica feliz novamente, ao ver que mais alguém está gostando de sua culinária. Ele diz quando seus amigos o elogiam por fazer uma boa comida, e sua alegra. E daqui a pouco ele larga tudo para virar cozinheiro, viu? Tô vendo. E por ser a hora do banho, Yuya precisa voltar para o acampamento. E já no vestiário, todos estão olhando, admirados para Yuya. Ele pergunta a Akira o porquê daquilo, mas Akira diz que é por conta de seu corpo excessivamente musculoso. Ele também pergunta o que há de errado com o abdômen de Yuya, falando que é injusto ele não ser apenas bonito, mas também ter um corpo incrível. Ih, que papinha, hein? Enquanto isso, no vestiário das meninas, Kaede tá demonstrando carregar consigo duas bolas de basquete ligadas ao corpo. E depois de muita interação que faria meu vídeo cair, elas contam para Kaori o ocorrido da noite passada entre Yuya e a professora. Elas contam para Kaori que a professora pediu Yuya em casamento, após comer a comida que ele preparou para o grupo. E Rin ainda briga dizendo que uma investida daqueles opais faria qualquer um cair por ela. Mas Kaede afirma que se a professora planeja usar suas grandes armas secretas, ela também iria usar para enfrentá-la. E Kaori nota o que ela disse e pergunta se ela tinha algum sentimento por ele. Mas Kaede nega sentir algo particular sobre Yuya, porém, ela é bem fácil de ler. E com isso, acaba criando um apartamento na cabeça de Kaori, que fica se perguntando se Yuya gostava de grandes opais. E durante a noite, na mata, algo se aproxima do acampamento deles. E de manhã, eles notam que o acampamento inteiro está remexido e muitas das coisas foram destruídas. E enquanto eles decidem ir buscar mais coisas para o café da manhã, visto que as que tinham foram destruídas, Akira não parece estar tão bem. Ele aparente estar nervoso com algo e precisa ser chamado mais de uma vez para notar ir. E enquanto ele vai, é mostrado no chão a pegada de um animal enorme. E já enquanto eles estão na mata, procurando cogumelos, Akira está parado e em pé, assustado com algo. Yuya vai olhar e percebe que as árvores estão com diversos arranhões. E lembra de Akira falando sobre ter sido usado como isca para ursos. E percebe que além dos arranhões, as árvores também estavam caídas. E quando eles notam, é tarde demais. Uma sombra enorme aparece em frente a Rin e Kaede. O grito delas alerta a todos no acampamento. E elas começam a correr de um urso louco que as persegue. Elas vão em direção ao acampamento e lá o professor começa a gritar para que eles coloquem algo entre eles e o urso. A professora Sauada, que está escondida atrás de uma mesinha de madeira, chama eles para perto dela, atraindo também o urso. Enquanto eles planejam ir em direção aos outros que já estavam escondidos, a professora cai enquanto corre. E Yuya nota que ela seria pega pelo urso. E então volta para ajudá-la. E quando a garra do urso quase atinge seu rosto, a pata dele é parada. E Yuya segurou a pata do urso apenas com as mãos. Ele começa a desviar dos ataques do urso, terminando em uma pose de sumô e disputando forças com o animal. E não só isso. Ele segura de maneira mais forte e arremessa o animal no ar, aplicando um golpe de judô no bicho, que pesa mais que um carro. Todos ficam em choque com o que Yuya fez com o urso, mas a professora apenas pergunta se ele está bem. Falando que como sua professora, ela deveria brigar com ele por enfrentar um urso. Mas, pelo fato de que se ele não tivesse feito isso, ela iria de Vasco, ela apenas agradece. Sério, que ninguém vai questionar o cara sair na mão com um urso. É possível. E ela ainda pergunta se ele quer ter ela como recompensa. Mas, ele nega. A carne realmente só cai no prato de vegano, né? Meus sentimentos. NPCs que queriam essa chance. Porém, ela diz que continuaria esperando. Os outros professores perguntam o que eles fariam com o urso. Mas, Kaori chega na hora, falando que cuidariam do urso ali nas instalações mesmo. E que ele seria usado como um cão de guarda. Yuya fica surpreso por ela ter tido permissão para isso. Mas, ela apenas diz que é graças ao seu pai que isso foi possível. Porém, Kaede pergunta o que eles fariam caso o urso voltasse a atacar alguém. Mas, Kaori responde que se ele voltasse a atacar, ele viraria um lindo prato de carne de urso. E com isso, após o caso do urso, eles chegam ao fim da excursão. E já em sua casa, chega o dia de Yuya conhecer o rei no outro mundo. E quando ele já se encontra lá, ele já começa o dia derrotando monstros. Seria um problema se eles fossem em direção a Lexi, enquanto ela vinha ver ele. E ele começa o embate com os monstros. Knight consegue derrotar alguns facilmente. E o maior deles, até consegue segurar um dos ataques de Yuya. Mas, quando ele pega sua marreta, ela o destrói facilmente. Mesmo com o monstro parando seu ataque. E enquanto Yuya vai ver o drop que o monstro havia deixado. Um coelho olhando de cima da árvore, vê tudo. E diz que achou ele. Yuya coloca a máscara horrível que achou no drop. Enquanto isso, a caravana de Lexia se aproxima. E fica com medo do maluco usando aquele capacete ridículo. Em meio a essa cena constrangedora, Knight começa a rosnar. Ele lembra de tirar o elmo quando Owen fala com ele. E Lexia se aproxima dele. Perguntando logo se eles iriam até o palácio dali mesmo. E ele concorda. Começando uma cerimônia por ele ter aceitado o convite real. Mas enquanto ela falava, Knight pula em cima dela. E joga a princesa no chão. E nisso, uma árvore quase cai em cima de Yuya. Mas ele consegue, antes disso, parti-la com sua espada. A árvore, por pouco, não acerta a Lexia, que está no chão. E Yuya, ainda perto da árvore, nota que vindo dela, há diversos fios cintilantes. Ele percebe que Knight viu eles e protegeu Lexia. E Owen fica irritado com o dog. Mas Yuya desfaz o mal-entendido. E fala para ele que não sabe o que está acontecendo. Mas pede para ele proteger Lexia. Yuya então pergunta a Knight se ele sabe onde está a pessoa que armou tudo aquilo. E no meio da floresta, uma figura está estressada por seu plano ter falhado. E Yuya, ainda usando sua furtividade, acerta ela. Fazendo ela voar longe e perder sua máscara. Acaba que a assassina que está mirando eles era Luna. E enquanto ele ainda está surpreso, chega Lexia perguntando se ele conhece aquela pessoa. Mas Yuya diz que sim. Porém, pede para levá-la para sua casa. Pois ele se nega a acreditar que ela poderia ser uma pessoa má. Lexia permite que ele a leve para casa. Mas também decide junto dele. E eles saem correndo para sua casa. Com ela dizendo que permitiu apenas para saber o motivo da menina. E também para saber sobre o envolvimento de Yuya com ela. E no meio do caminho, Yuya usa sua magia de teleporte para dentro de sua casa. Deixando Lexia impressionada por ele poder usar até esse tipo de magia. E quando ele coloca ela deitada em sua cama, Lexia intima ele. Perguntando se agora ele contaria sobre tudo que está acontecendo para ela. E para saber o desenrolar dessa treta e tudo sobre essa tentada princesa. Você vai ter que se inscrever no canal e clicar no sininho. Para receber a notificação assim que eu postar a próxima parte. E galera, bora com tudo rumo aos 120 mil inscritos. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.